Atenção Brasil, atenção Nordeste, estourei pro mundo! Ela passa o ano inteiro esperando o São João Quando chega o meio de junho, acende logo o fogueirão O forró com o Zé Cantor, dominando o paredão Quando o vulcão subiu, a Carolina foi no chão Igote C10 Mas Carolina vai no chão, Carolina Um, 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 Carolina Oi, do chão, Carolina Um, 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 um Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no rameidão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão No pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão No pepecão, no pepecão, no pepecão, no pepecão Tô com fogo na madeira, tá com fogo no rametão Ela passou o ano inteiro esperando o seu joelho Quando chegou, ele desculpa, acende logo o fogueirão O forró com o Zé cantou, dominando o paredão Quando o vulcão subiu, a Carolina foi no chão Carolina, vai, no chão Carolina, vai, no chão Carolina, vai, no chão Mais Carolina, vai, no chão Carolina, vai, no chão Carolina, vai, no chão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no rabetão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no... Do pepecão, do pepecão, do pepecão Mais é que anunciou Viva São João Uh O amigo é minha, chamou as duas Na, 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 na Elas queriam fazer loucuras Na, 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 na Mas essa brevezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem nada, na, na, na Vai pregir de fruta e fumaça na varanda Hoje tem nada, na, 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 na Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem nada, na, 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 na Na batida Regine, fruta e fumaça na varanda Hoje tem nada, na, na, na E gote-se dentes O danadinho dos paredões E chamaram-se o miguinho da batida Faça o Michel e França e Nazareno Maia comigo Amiga minha, chamou mais duas Na, 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 na Elas queriam fazer loucuras Na, 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 na Essa brevezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar É nós quatro da cama e só quatro pra registrar Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem nada, na, 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 na E vai ter o Diogo, mas esse de novo Na, 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 na Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem nada, na, 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 na E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem nada, na, na, na Alô meu amigo doutor Anderson Valeu a presença Alô Arthur Bacana Show Todo mundo crazy Eu já falei que vim o Anderson Francisco Jonathan Cunhaque é sedutor Luan Play, Multimarcas Ora só que Hoje é dia Vai começar a agonia Se tem forró e putaria Certeza que eu vou dar E chama E faz amiga dela E deixa a festa rolar Deixa o pênis gritar Olha que chama Igote C10 Igote C10 Agora Bruno, bota o pé Só paraíba Hoje é dia Vai começar a agonia Se tem forró e putaria Alô coelha Alô coelha que tem alguém Lhe chama Olha aqui no palco Vou botar A gente Na, 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 na E pra as amiga Ainda é o ouro Arthur Bacana E deixa a festa rolar Deixa o clima esguinar Olha que chama, a galera vai começar a farra Virando em tudo na boca, chapar, fazer fumaça Todo mundo crazy, todo mundo crazy Olha que chama, a galera vai começar a farra Virando em tudo na boca, chapar, 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 todo mundo crazy Todo mundo crazy Tá filmando, você já cantou É o Arthur Bacana que chegou para o Rio Pra batar em tudo, tchau! Vem sentar com o pai, bebê Você já cantou, para a Neto, Pedro Sérgio Tchau! Final de semana, já tô preparada Elas tão ligando, queremos saber Aonde é a farra, ligando as amigas Só quero as bandidas pra gente beber Entrar no meu carro, caminho todo mundo Tem hora pra ir, só não tem pra voltar Nesse final de semana, a madeira vai deitar E pra curtir com o pai, vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter que sentar E vai curtir o pai, vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai curtir o pai, vai ter que sentar E vai ter que sentar E vai ter que sentar Vai curtir o pai, vai ter que sentar E vai ter que sentar E vai ter que sentar E chama na pegada Vai, Zé Cantor Bota pra torar, pede por um burguer Segura essa pancada, menino Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Dos primeiros erros Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Dos primeiros erros O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Mas só chove, chove O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Mas só chove, chove E corte incidência Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Isso aqui é Zé Canto Amar com você Pra que fingir que sofre Eu sei que não Do fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei que não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Bota a pratona Vai, Zé Cantor Show, show, show Bora, 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 bora Bora, Fernandinho do feijão Atacado no feijão E atacado nos frios Vou mandar o refrão Não preciso de cifrar Vou mandar o refrão Não preciso de cifrar É truadão de uísque no modo Pitbull bravo Os cabelos dela Vai Pitbull e raivado Pitbull e raivado Vai Pitbull e raivado É Pitbull e raivado Pitbull e raivado Pitbull e raivado 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 Vai, raivado Vai, raivado Vai, raivado Vai, raivado Mais é que eu tô Grava, Jona Tarsenei Vou mandar o refrão Não preciso de cifrar Vou mandar o refrão Não precisa de cifrar Truadão de uísque no modo Pitbull bravo Truadão de uísque no modo Pitbull bravo Puxa o cabelo dela Vai Pitbull e raivado Cadê os Pitbull? Vai Pitbull e raivado O crevãozinho tá aí, raivado Vai Pitbull e raivado E Pitbull e raivado Pitbull e raivado Pitbull e raivado Vai Pitbull e raivado Vamos levar o derrame Alumínio, luz do leão O melhor do Brasil Tem pessoa Negro, bom Alô, Regina Falando que eu sou Eu não presto Que eu só te quero Por prazer Só que na verdade Você tem razão Quanto menos eu presto E você se deteza Tá falando que eu sou e perfeito pra você Eu não presto e eu só te quero por prazer E na verdade você tem razão Quanto menos eu presto, mais você sente É assim que ela me chama quando não arroba É o apelido carinhoso de quem faz amor gostoso Mas é assim que ela me chama quando não arroba É o apelido carinhoso de quem faz amor gostoso E gote C10 E tá falando que eu sou e perfeito pra você Eu não presto e eu só te quero por prazer Mas só que na verdade você tem razão Quanto menos eu presto, mais você sente É assim que eu sou e perfeito pra você Eu não presto e eu só te quero por prazer Mas só que na verdade você tem razão Show! Soca a voz de mim! Mas é assim que ela me chama quando não arranja É um apelido carinhoso de quem faz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso Se que ela me chama quando não arroba É um apelido carinhoso de quem faz amor gostoso Madeireira, Gervantes Caramba a mão do preço baixo O processo, né? O negócio! Oh, tá legal! Uh! Chama! 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 Zé que cantou! É um cachorro pitipum! Vai, Zé que cantou! Em nome de Rona Cadiz Virifeste, fio traçado E cachaça, pinho de ouro Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama seu perfume que ficou Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Uh! Será que é melhor a gente dar o tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Vem dançar forró Cezé cantou E dá os teus boletos Que eu vou pagar E sai desse aluguel E vem de vez pra cá A minha casa está pronta A minha casa está pronta Pra te receber De hoje em diante Eu vou te proteger A minha ex vai virar Quando me ver com você Mas é apenas o troco Que ela pagou pra ver Ela perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu pra você Agora é nóis, é nóis, é nóis É nóis, juntinho E dá os teus boletos E dá os teus boletos Porque a minha casa está pronta A minha casa está pronta Pra te receber De hoje em diante Eu vou te proteger A minha ex vai virar Quando me ver com você Mas é apenas o troco Que ela pagou pra ver Ela perdeu, perdeu Ela perdeu, perdeu Perdeu, perdeu pra você Agora é nóis, é nóis, é nóis É nóis, juntinho, bebê Ela perdeu, perdeu Perdeu, perdeu pra você Agora é nóis, é nóis, é nóis É nóis, juntinho, bebê Ela perdeu, perdeu Perdeu pra você Agora é nóis, é nóis É nóis juntinho, bebê É pra perder, perdeu Perdeu pra você Agora é nóis, é nóis É nóis juntinho, bebê Perdeu, bebê Valvivo! Sucessão! Escuta, meu amor O apelo de um sofredor Eu tô pra medo sem parar Só paro quando tu volta Sabe por quê? Está doendo no meu peito Só você pra dar um jeito Não aceito o nosso fim Por favor, volta pra mim Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Vem cá, cremosinho! Volta, volta pra mim Ele tá chegando, o galão do Brasil Cremosinho, a menina tá chamando Pra mim Pro seu belezinho Valta, volta pra mim Vai, na trozinha! Alô, Gil Ré, Alisson! Igote C10 O danadinho dos paredóis Olha o que escuta, meu amor O apelo de um sofredor E tá da nele sem parar Só para o meu de volta E tá doendo no meu peito Só você pra não aceito Não aceito o nosso fim Volta pro meu sacador E volta, volta pra mim E pro seu bebezinho E volta pro meu desenho O nome dele é Luanplay Multimarcas Roupas nacionais importadas Olha, são cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de cana já foi o terceiro Eu tô pra lá de vivo Procurando área pra ligar pra ela Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada e o pensamento dela Ô, madeira, o braço freio Chorei, de quê? Vamos do pela nossa música, lembrei? Essa vai pro cavalo, cumpido, estônio, rolaga, desfio, traçado e minivete Chorei, na vaquejada eu chorei Vamos do pela nossa música, lembrei? Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Olha, são cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de cana já foi o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de vivo Procurando área pra ligar pra ela Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô, maqueiro, pra sofrer Chorei, de quê? Ai, eu tô E quando do pela nossa música, lembrei? Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando do pela nossa música, lembrei? Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Chora, Bruno, bota o pé, essa paraíba que ela vai voltar Chora não, Dejona Saudade da minha morena, chorei Me apaixonei Tenta menina que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex Mas é do tipo que acabo a família Mas se encosta nela uma vez E eu me arraí no corpo dela E me viciei Agora estou apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela Ela que te pega Vai! Igote C10 Chora! Espaço Michel e França! Aqui na zona e na malé Olha que eu me apaixonei Pela menina que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex Olha que ela é do tipo que acabo a família Ela vai se encosta nela uma vez E eu caí no corpo dela E me viciei Agora estou apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela Ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela Ela é que te pega Vai, Zé Cantor Vai, Zé Cantor Vai, gravadiona pra CD Eu bebo cachaça, filho de ouro Despedido com arca O novo conceito chegou na cidade O nome dele é Luoplay Multimarcas Atenção amiguinhas Se prepara que o porra começou E o gelador do querendo se vingar no boy Ligou pras amigas A amiga ligou pra nós Hoje a revu vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo, tudo, tudo acontecendo Já que de maçã verde pra ela senta no macete Só sua grava de uma noite Eu mato a tua sede Essa fumacinha da louquinha da ganada Alô que cheira morrida na Alô que cheira morrida na Por quê? E vai ser eu, tu e A tua boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu, a tua amiguinha Eita, cremosinho Eu, tu, a tua amiguinha A tua boca na dela e a boca da rana minha E no escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Show! Essa pegada do sumiga é o forral do cremosinho Show, amor! E hoje ela acordou querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, a amiga ligou pra nós Alô, Mário, MR Box, cadê tu, infeliz? Tudo no sigilo Já que de maçã verde pra ela senta Alô, João Velho, sou o Horizonte Mas hoje eu mato a tua parceira Com o quanto o Montese tá filmando Nada, nada Hoje ela descobre que a amiga é pra ser beijada Bora, Júnior, vem! Ah, 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 ah E vai ser eu Tu Che, che, seu Estourado E a boca dela na minha Eu, tu, a tua amiguinha Tu, 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 quem é a dona da língua Eu digo eu e tu E a tua amiguinha Tua boca da minha E a boca dela na minha Ei, vem a vozinha Uh, show! Tá gravando, tá gravando Tá filmando, tá filmando Uh! Rona Gatim, vira e veste, viu? Tassado Show! Apaixonado Calma, deixa eu respirar um pouco Vai! Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Da minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Cê vem aqui e me acostuma errado Qual é o meus pedaços? Eu preciso aprender a falar meu amor Pra ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Ou um sorriso ou um choro no rosto? Cê vem aqui e me acostuma errado Qual é o meus pedaços? Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar meu amor Esse erro gostoso Vai! Eu pego o vinho, sou o Francisco, o melhor vinho do Brasil E cunhaque é cedo tom Cachaça é pingo de ouro E vem com o Zé Cantor Sigo, sigo Alô, Fernandes do Feijão Cadê tu, raparigueiro? E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Por quê? O que cê sente quando cê vende Na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Por quê? Ah, e agora como eu fico nessa casa Ou sorriso ou choro no olho Cê vem aqui e me acostuma errado Qual é o meus pedaços? Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar meu amor Pra eu ser um gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso ou choro no olho Cê vem aqui e me acostuma errado Qual é o meus pedaços? Pra quebrar de novo Chega, pico lindo Eu preciso aprender a falar meu amor Esse erro gostoso Alô, Lucas Prassiano Réptico Vamo lá Show! Show! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sai da cidade e vou voltar lá pro interior Tô com saudades do meu amor Que vou embora e nunca mais voltou Um beijo, um buraco enorme no meu coração Que hoje eu vivo nessa solidão Pisa O bateu no esporte E esse eu ofereço Especialmente para minha mãe Só restaram só lembranças Do que a gente viveu Você era todinha minha E eu era todo o seu A solidão tomando conta Tá custando meu coração Ando triste e abandonado Pisa O bateu no esporte E esse eu ofereço pro meu parceiro João, famosinho de Barra Bahia E sua esposa Camila Tamo junto Eu cheguei lá na festa Foi muita diversão O povo todo animado Curtindo o piseirão Eu já tô do alegre Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi muita curtição O povo todo animado Curtindo o piseirão Eu já tô do alegre Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Toca, toca Minha pisadinha Toca, toca Até amanhecer o dia Toca, toca Esse pisa O bateu no esporte E esse eu ofereço pro meu parceiro João Elton Lá na Sega JP Tamo junto Com isso de tudo Gravando a galera E o nome dele é R Café O cara do bicho Me chamam de gigolô E de cabalho esmantelado Vou cair na bagaceira Com uma gata do meu lado Eu tô belo na noite Hoje ninguém me segura Não existe mulher velha Existe mulher madura Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Eu tô camado nas valvinhas Mas eu gosto é das coroas Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Eu tô camado nas valvinhas